Fernando Garcia com Ayrton Rodrigues, a partir de Marília, informação de apreensão de droga, fim de semana foi daquele jeito, tentaram passar e não com pouco por aqui, né Fernandão? Bastante coisa viu Rodrigo, Rota Caipira do tráfico de drogas, eu, olha, 1938 quilos, né, e 310 gramas, eu já coloco lá, vai duas toneladas, a apreensão que aconteceu na SP 270, Raposo Tavares, a altura do município de Palmital, ali onde costumeiramente a polícia tem feito operações, Rodrigo. Foi parada esta carreta Scania e no porta, ali na carroceria desta carreta, a polícia acabou localizando fardos, não é bloco nem tijolo, não, fardos de maconha. Havia dois ocupantes, um motorista e um ajudante, a polícia passou poucos detalhes, Rodrigo, a respeito do itinerário e também mais informações, o que leva a gente a crer que é um trabalho de investigação conjunta com qualquer outro órgão, polícia civil ou polícia federal, para que não atrapalhe as investigações, geralmente fala, ó, veio de Foz do Iguaçu, veio da cidade de Itaú do Paraná, dessa vez a polícia divulgou poucos detalhes acerca desta gigantesca, desta grande apreensão, né, Rodrigo, quase aproximadamente duas toneladas de maconha apreendidas. Os dois homens presos ficaram detidos em presídios aqui da nossa região.